Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar de futebol, porque o futebol é notoriamente uma paixão brasileira. O Campeonato Brasileiro 2018 está a todo vapor após a Copa do Mundo e é por isso que nós vamos conversar nada mais, nada menos que o nosso comentarista, chega aí, Jorge Barros. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Falar do Brasileirão? Brasileirão, né, Jorge? Não tem como. Rubro Negra, Flamenguista, ganhando ou perdendo, continua o Flamenguista. Agora conta pra gente, acabou a Copa do Mundo, futebol é futebol, né? Está no sangue do brasileiro. Agora o Campeonato Brasileiro a todo vapor, esse fim de semana o Flamengo perdeu a liderança pro São Paulo. Faz um balanço aí, Jorge, pra gente. Exatamente, numa rodada, 17ª rodada apenas, né? Tem muito chão pela frente, tem muito campeonato aí pra seguir, mas começou ali a dança das cadeiras, começou ali a briga pela liderança, tem times ali chegando, né? Pra você ter uma ideia, os 10 primeiros times da competição estão ali, beirando 24, 25 pontos, aí vai por 27. Um na cola do outro, né, Jorge? Um na cola do outro, né? E o líder agora é o São Paulo, depois da vitória de ontem, né? Contra o Vasco, 2x1, né? Está com 35 pontos e o Flamengo, 34, já que perdeu para o Grêmio. Numa rodada cheia de empates, por exemplo, foram nove jogos, três vitórias apenas, o Grêmio venceu o Flamengo, o Ceará venceu fora de casa, né? E também aí o próprio São Paulo que venceu, né? O Vasco, foram três vitórias, o resto, tudo empate. Seis empates, termina hoje, na verdade, a rodada com o Atlético Mineiro e também o Internacional. Jogão aí mais tarde. Agora, você disse a 17ª rodada. Já dá pra gente ter, assim, um direcionamento, apostar aí quem de repente pode levar esse título esse ano? Ou ainda é muito cedo, é muito precoce, você acha que eles vão se embolar ali, geralmente os times ficam pelo menos pra entrar na grade ali, pra poder pegar uma vaga na Libertadores? Eu vou te colocar uma palavra muito interessante, eu acho que todos os nossos amigos também que são desportistas sabem como se trabalha essa questão, envolvimento diretamente pelo esporte, do Aguirre, do São Paulo. Há dois meses atrás, ele não acreditava que o São Paulo poderia ser líder hoje, né? E hoje ele colocou o jogo de manhã bem cedo, ele colocou uma palavra muito importante aos jogadores, vamos manter o foco e esquece o título porque nós apenas somos líderes hoje, ninguém sabe o amanhã. É jogo pós-jogo, né? Cada jogo é uma partida que pode ser decisiva. Isso, e como eu te falei, os dez primeiros clubes aí brigando, né, por posição, pra entrar no G4, estão ali. É claro que tem jogo difícil. E a gente tem São Paulo, se eu não estou enganado, líder, Flamengo, vice, Grêmio e Atlético Mineiro. É, exatamente, o Internacional. Só que aí tem um jogo hoje que o Internacional pode ficar como terceiro, se ganhar o Atlético Mineiro ou vice-versa, né? Porque os dois ali, é terceiro, é quarto e quinto lugar, né? Que pode tirar essa vaga até mesmo do Grêmio que venceu o Flamengo. Jorge, fazer um parênteses aqui porque a gente tem acompanhado, né? Eu gosto de futebol, todos os nossos amigos desportistas, claro, né? Devem acompanhar isso. Um caso que chama muita atenção é essa troca-troca também de técnicos. Às vezes eles nem têm a oportunidade de passar um tempo adequado para poder colocar a casa em ordem, para poder arrumar o time. Exatamente, como se diz até na própria família, né? Quando você se organiza, né? Se planeja realmente as coisas full e melhor. Hoje a oportunidade está sendo muito maior para os técnicos mais novos, mais estudiosos, vamos dizer assim, entre aspas, mas os experientes estão sendo chamados. Foi chamado o Cuca para resolver a situação do Santos, que inclusive está beirando aí, está querendo contratar o Guerreiro. O Filipão voltou também, né? O Filipão para o Palmeiras, os treinadores mais experientes estão retornando para arrumar a casa. Muitos medalhões no clube, no caso do Palmeiras, acabam realmente fazendo com que os treinadores mais estudiosos fiquem um pouco de afastado. Aí chamam os medalhões, chamam os mais experientes para comandar ali o espetáculo, para que possa o time começar realmente a reagir no Brasileirão. E é assim que está sendo, né, Ju? A gente pode observar também que tem vários times que têm timões mesmo, né? Os jogadores são muito bons, o elenco muito bom, mas que parece que dentro de campo não consegue desenvolver um bom futebol. Palmeiras é um dos times. O Corinthians está lá para trás também, não está, Jorge? O Corinthians, nessa renovação agora até mesmo de elenco, perdeu muitos jogadores. Perdeu muitos jogadores nessa transição da Seja Nera, depois, pós-Copa do Mundo, acabou perdendo muitos jogadores e está começando a reformular o elenco. Mas está chegando, empatou agora nesse último compromisso dentro de casa, um empate meio decepcionante para o torcedor, que o Corinthians precisava ganhar esse jogo. Mas, de qualquer forma, é um time que tem camisa, né? Muitos clubes tradicionais estão chegando. Ao contrário do Santos, que está lá embaixo, né? O Santos está vivendo um problema dificílimo, com muita juventude. E tem ótimos jogadores. E tem um elenco muito jovem, e agora foi chamado um treinador para resolver o caso, um treinador mais experiente, que é o Cuca. Mas, um balanço positivo, 17ª rodada. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai estar aí conversando no decorrer desse campeonato, dessa competição ainda, tá, Jorge? Vamos nessa. Muito obrigada, viu? Estou à disposição aqui de vocês, sempre. Ai, que bom. E você, não pare de vestir a camisa do seu time, né? Faça como eu. A gente perdeu a liderança ontem, mas continua sendo rubro-negra. Ok? Agora a gente vai mudar de assunto.